É, conselheiro Cidro Amaya. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. A minha proposição é de um voto de agradecimento, porque no último dia 17 de janeiro, o nosso querido conselheiro Nave de Rafael, que exerce o cargo de procurador do Legislativo, do Poder Legislativo de Caicó, conseguiu viabilizar com o prefeito de Caicó, Judas Tadeu, a limpeza do lote 3 da cidade judiciária, que é o que está reservado para a construção da nova sede de Caicó, é um lote grande que já está reservado há muito tempo para a OAB e que tinha muitos anos que não era feita a limpeza. Então, estava coberto de vegetação nativa, jurema e muita coisa. E é um lote grande, né? Então, se fosse feita as dispensas da OAB, que ainda nem recebeu formalmente a doação, seria de um valor bem elevado, mas aí o nosso conselheiro conseguiu viabilizar isso e um agradecimento ao prefeito também, que prontamente nos atendeu e prestou esse serviço. Então, a proposição é de um voto de agradecimento para os dois, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Eu indago se há alguma oposição a que se faça esse merecidíssimo voto de destaque e agradecimento, não só ao nosso conselheiro, mas também ao seu prefeito de Caicó. Esse terreno é o terreno destinado a construir a sede da nossa subseção. Já está designado há muitos e muitos anos, mas uma série de problemas jurídicos e burocráticos vem impedindo. Agora nós estamos conseguindo finalmente avançar. Tivemos uma reunião, o conselheiro Cíldio não participou, a presidente Kalina Leila participou, na Procuradoria Geral do Estado, e as coisas passaram a andar. Também houve um impulso no processo judicial. Enfim, tudo leva aqui a crer que finalmente vamos poder construir uma sede muito proporcional ao tamanho e à importância da advocacia seridoense, especialmente a que é concentrada em Caicó e a região da subseção.